Já de volta, agora nós vamos conversar com a Deise, então. Deise Mara Múrio Ribeiro Rodrigues. O que faz uma enfermeira obstetra? Qual foi a atuação dela no nascimento do Davi? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir. Que bom te receber. Eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Mais uma profissional que participou do parto da Camila? Isso, estava também no parto da Camila, na chegada do Davi. E essa chegada tão especial, essa família tão especial. Esse Davi deu mão de obra, hein? Esse Davi... Tem história? Tem história. Curtimos muitas horas juntos. E muitas horas, né? Isso. Porque acho que foi umas 50 horas, mais ou menos, para tudo, né? Para tudo. Desde o momento que rompeu bolsa, até o momento do nascimento mesmo. E tentando o parto normal. E tentando o parto normal, dentro do que era seguro. E a gente estava lá esperando o momento da chegada dele. Qual que foi a tua atuação? Então, a minha atuação foi a primeira. Com certeza. A Camila, quando rompeu bolsa, teve a suspeita que realmente tinha rompido bolsa, né? Não é como nas novelas. Todo mundo imagina que quando rompe bolsa, nossa, vem aquele monte de água. Não é assim. E aí sai correndo. Não é assim. Às vezes sai uma quantidade muito pequena, porque normalmente o bebê desce quando rompe bolsa. E às vezes ele faz uma espécie de uma rolha. E aí ele tampa ali o canal vaginal, né? Na verdade, o colo do útero que está acima do canal vaginal. Então, não sai uma quantidade tão grande de líquido. Algumas exceções, sai uma quantidade maior e depois para de sair. E aí, no caso dela, como saiu uma quantidade menor de líquido, ficou aquela dúvida. Será que realmente rompeu a bolsa? Então, precisava fazer uma avaliação. Isso chama-se o parto seco daí? Como demora muito ou não? Tem um mito da história do parto seco. Não, eu já ouvi. Eu estou lembrando disso agora, porque como a Camila ficou 53 horas, eu acho, esperando, tentando o parto normal e já tinha rompido a bolsa, eu lembrei disso. Eu já ouvi isso. Isso, isso. É um mito? Um mito. E é um mito muito disseminado, né? Então, antigamente falava-se muito sobre o parto seco, sobre quando rompia a bolsa antes de entrar em trabalho de parto, que é o começar, as dores, as contrações. Então, falava-se muito sobre isso. Que, nossa, rompeu a bolsa antes, eu tive um parto seco, foi um parto muito difícil, muito dolorido. Ah, precisou usar o fórceps, precisou fazer epísio. Então, falava-se muito isso. Isso é uma história, inclusive, da minha mãe. Minha mãe e meu irmão rompeu a bolsa antes de começar o trabalho de parto e ela tinha essa história do parto seco. E, na verdade, isso é um mito, porque o líquido, ele não sai todo e ele continua saindo aos poucos e ele continua se refazendo. Então, o bebê, ele vai deglutindo o líquido, ele vai fazendo xixi, o líquido, ele continua aumentando. Então, como o bebê está de ponta cabeça, ele fica de cabecinha para baixo, que a gente fala que é a posição cefálica. Ele tampa ali aquele canal, a abertura, que é o colo do útero, que é o que a gente precisa que dilata para o bebê nascer. E aí, o líquido vai saindo aos poucos, conforme a mulher se move. Então, quando a gente tem essa suspeita, ah, rompeu bolsa, a gente dá algumas dicas para a mulher. Olha, vamos ter certeza se realmente rompeu. Agacha, né? Num piso claro, numa toalha. Agacha e levanta algumas vezes para ver se realmente escorre. Coloca um forrinho. A gente fala para não pôr absorvente, porque o absorvente, às vezes, tem cobertura seca. E aí, você não consegue ver se realmente está úmido, né? E aí, coloca um forrinho, uma toalhinha e deixa por uma hora, uma, duas horas, faz uma caminhada, vai andando enquanto isso. Se ele molhar, realmente ficar úmido, é porque provavelmente rompeu bolsa. Ou uma avaliação profissional, que a gente consegue, através do toque, ter certeza se realmente, que é um toque vaginal, se rompeu mesmo ou não, se tem essa ruptura da bolsa. E aí, no caso da Camila, ela mandou mensagem de madrugada para mim, será que é, será que não é? Diz que, geralmente, a grávida é só em horário impróprio. É. O celular da parteira, da enfermeira obstetra, tem que ficar no volume máximo. Todo mundo, na hora que vai dormir, coloca no silencioso, a gente coloca no alto e confere várias vezes se realmente está no alto. Gente, a pessoa, como que dorme? A gente acostuma. Depois de alguns anos, você já acostuma. Mas, realmente, é silenciar todas as amigas doida que podem mandar mensagem de madrugada para ficar só as pacientes mesmo, as gestantes, que a gente está aguardando aí para os partes. Para não ter o risco de acordar. Porque, normalmente, eu acordo com mensagem. Estou com mensagem de madrugada, já sei que provavelmente vai ser alguma gestante aí, algum bebê querendo chegar. E a Camila foi isso? A Camila foi isso. E o Davi apressadinho, né? Não era a vez dele, ele quis passar na frente. E aí, já tinha uma preocupação, né? Porque quando foi o parto da Helena, aconteceu a mesma coisa. A bolsa rompeu antes de desencadear o trabalho de parto. E aí, na primeira vez também foi tentada uma indução. No primeiro parto da Camila, eu não estava presente. A gente tinha, durante a gestação, ela tinha me contratado. A gente tinha feito a parceria, a gente ficou, durante a gestação, trabalhando. Mas ela sabia que eu poderia não estar, porque eu tinha um curso. Bem para o período. E aí, a Helena resolveu vir, quando eu não estava, e uma amiga minha, que é minha decape. Isso foi a Helena, daí, no caso. Isso foi a Helena. E aí, o Davi, quando rompeu o bolso, a gente já ficou com aquele medinho de início, né? Será que realmente rompeu, né? Antes, da mesma forma que a da Helena, que era 36 semanas. A da Helena já não era prematura, não era antes do período. Estava na hora. Estava na hora. A filetinha estava madura. Estava madura. E o Davi também, ele só foi um pouquinho mais apressadinho. E aí, nós ficamos nesse aguardo da chegada dele. Então, eu fui, monitorei, ouvi o batimento, para a gente ter certeza que estava tudo bem. Realmente, tinha rompido o bolso. Então, entrei em contato com o obstetra dela, doutora Patrícia. Falei com ela, doutora, realmente rompeu o bolso. O batimento estava ok. Aí, a gente pediu que ela fosse na maternidade para fazer uma avaliação com o cardiotoco, que é o que mede as contrações, né? E garantir que estava tudo tranquilo com o Davi. É a doutora Patrícia Iris? Isso. Ela também estará no programa dentro de poucos dias. Olha só, a equipe toda. Quem participou dessa situação, o nascimento do Davi, todos passarão por aqui e cada um contando a sua história. Isso. Isso é muito bacana. Agora, você foi contratada, então, pela Camila e o Lucas, para os dois partos, tanto da Helena quanto do Davi. Isso mesmo, isso mesmo. Viu, gente? Quando o profissional é bom... Espero que esteja no próximo. Será que vai ter no próximo? Vamos lá, gente. É ânimo. Então, o teu trabalho, a enfermeira obstetra, faz isso? Isso. Na verdade, a enfermeira obstetra, ela pode atuar em vários segmentos. A maioria das enfermeiras obstetras trabalham dentro dos hospitais, nos hospitais, nas maternidades. E eu segui um caminho um pouquinho diferente, que é trabalhar de uma forma autônoma. Então, eu atendo a gestante. Eu não trabalho com nenhum médico específico, com nenhum hospital. Você atende a gestante. A gestante. Então, gente, vamos prestando atenção. Você que está grávida aí, então, né? Está esperando o bebezinho. Então, vamos prestando atenção aí em todo o nosso bate-papo. Qual a diferença entre o atendimento da enfermeira obstetra e da doula? Isso. Esse é um tema que todo mundo se pergunta. Inclusive, quando vai contratar, conversar, às vezes vem perguntar para mim, ah, você é doula, né? Porque todo mundo confunde muito. O trabalho é quase igual, não é? É bem parecido em alguns aspectos. E bem diferente em outros. Isso. As duas atendem de forma autônoma, no meu caso, que eu faço atendimento de forma autônoma. E a gente brinca, assim, que os outros aspectos são diferentes. É o foco. Então, eu sempre explico isso para a gestante. Meu foco é a gestante durante todo o processo, como ela está, a fisiologia do parto, como está acontecendo, se está tudo bem, se está a posição do bebê, evolução do trabalho de parto. E a enfermeira obstetra, eu posso trabalhar com a parte técnica. Eu posso fazer a parte técnica, então, as asculpas de BCF, que é o batimento cardifetal, para a gente saber como é que está a vitalidade do bebê, o toque vaginal, que é para ver se está evoluindo esse trabalho de parto, como está a dilatação. Aí, outras situações que a gente precisa, às vezes, algum exercício, alguma movimentação, que eu consiga perceber no toque posição, ah, por exemplo, o bebê está na posição que não é favorável. Às vezes, eles giram de uma forma que não é o melhor para aquele momento. E a gente precisa, às vezes, reposicionar esse bebê. Então, existem alguns exercícios que a gente indica para fazer durante o trabalho de parto. Dá certo. Eu sempre falo assim, que o bebê é nosso mestre. Ele que manda. Se for para ser, ele vai reagir a nossos estímulos ou fazer tudo sozinho, ele e a mãe. Então, a gente fala assim, eu falo que a gente acompanha parto, a gente assiste parto, porque a gente ouve muitos profissionais falando, mas a gente sabe que é a forma mais popular que as pessoas falam, ah, você que fez o parto de fulano. Na verdade, a gente sempre fala, a gente não faz o parto. Quem faz o parto é a mulher e o bebê. Nós assistimos e acompanhamos aquele momento. Então, quanto menos nós precisarmos intervir, melhor é, porque está acontecendo tudo muito tranquilo, está o mais natural possível. Então, esse é o meu foco mesmo. Eu até faço uma analogia, que é aquela história do olho no gato, outro no peixe. O meu foco é o peixinho e o foco da dola é a mulher. Porque a dola, ela vai ficar o tempo todo olhando para a mulher. Ela vai estar olhando se ela está confortável na posição que ela está, oferecendo água o tempo todo, oferecendo algum alimento que ela possa. Se a respiração está adequada. Isso, orientando sobre a respiração. Alguma técnica de alívio de dor, que aquele momento seja mais agradável. E eu preciso saber se o bebê está bem. Então, durante o trabalho de parto, fase ativa, que a gente fala, que é quando as contrações estão a cada três minutos, aproximadamente, o bebê precisa ser monitorado a cada 30 minutos, no mínimo. Então, depende da situação da mulher. Às vezes, se ela tem alguma intercorrência no pré-natal, a gente faz as cultas mais próximas a cada 15 minutos. Mais atenção daí. Isso. E no finalzinho, a cada cinco minutos. Quando o bebê está para nascer, a gente continua fazendo as cultas do batimento. E aí, quando já é o expulsivo, que a gente fala que é a hora de nascer, é a cada cinco minutos que eu faço essas cultas do BCF, que é do batimento do bebê. Então, eu vou estar de olho se o meu peixinho está caminhando junto com a mãe, com o gato, se está indo tudo bem com ele. Então, esse é meu foco. É que esteja tudo bem, normalmente, para que a gente possa ficar em casa durante a maior parte do trabalho de parto. Na grande maioria das gestantes que a gente atende, nós ficamos em casa durante grande parte do trabalho de parto, aproximadamente, até ela ter uma evolução ali de uns seis, sete centímetros de latação, que o bebê nasce depois dos dez centímetros. Não necessariamente na hora que chega em dez, às vezes demora ainda um pouquinho, mas que a gente tenha essa evolução, uma evolução boa para a gente poder ir para o hospital. E lá a gente continua todo mundo junto. Ótimo. Então, esse é o objetivo, que ela possa ficar em casa segura. Então, essa é a minha parte do trabalho. Essa segurança de que está tudo bem para a gente continuar em casa e num ambiente que ela se sente mais acolhida, mais confortável, mais solta. A mulher acaba se entregando mais em casa. E aí a gente consiga ter essa evolução bacana. Ótimo. Você, como enfermeira obstetra, você é particular dela. Eu te contratei. Você vai cuidar de mim neste momento. Agora, vai para o hospital. As enfermeiras do hospital também estarão ali vendo, observando alguma coisa ou não? Você tem o contato também com o médico que vai fazer o parto, tudo? Vocês estão sempre em conversação ou não? Sim. Inclusive durante o pré-natal. Então, normalmente, quando a paciente, a gestante me procura, né? Eu já converso com ela, quem que é o profissional que está atendendo, para ver se é um profissional que está habituado a atender parto. Porque eu falo assim que o parto, ele é um evento natural. Ele acontece tranquilamente. Tanto que a gente vê bebê nascendo no carro. É. Bebê nascendo sozinho. A mãe sozinha em casa. Em diversas situações. Porém, quando a gente tem qualquer tipo de intercorrência, mesmo que pequena e que precisa intervir de alguma forma, o profissional que ele está habituado a atender parto, ele sabe a forma de conduzir melhor esse momento. Aham. Bacana isso, porque não é aquela... Ela vai cuidar da gestante lá e não vai ter mais ninguém. Não, porque a gente fica pensando. Porque tem as enfermeiras do hospital também, que eles dão uma olhadinha, ver como é que está toda a situação. E o médico fica sempre conversando contigo para saber que situação que está a paciente. É isso, né? Quando a gente está em casa, eu vou mandando para o profissional que está atendendo ela, quando é a paciente do particular. Quando é do SUS, a gente vai ficar um período em casa e depois a gente vai para o hospital também para internar. Quando a gente está... A paciente é uma paciente do particular, que a gente está no atendimento particular, normalmente a gente vai para uma suíte de partes específicas, que foi até onde a Camila ficou muitas horas. E aí quando tem a enfermeira da gestante, a gente já tem uma parceria. As enfermeiras do hospital já me conhecem. Aliás, todo mundo do hospital já me conhece. Com certeza, né? Muitas vezes chegando lá. E aí ela já deixa um prontuário comigo. Então a gente tem essa parceria. Então a parte das asculpas do BCF para que a paciente não fique também assim com muita gente observando. Ela se sinta assim mais... Que é um momento desconfortável para ela, né? É, um momento muito íntimo, né? É, exatamente. Muito particular. E aí a gente faz esse acordo. Então temos essa parceria também com o pessoal do hospital e com os médicos também. Verdade. Que tipos de serviços são realizados pela enfermeira obstetra? A enfermeira obstetra está habilitada, inclusive, para atender o parto normal, sem distócia. Então depende em que setor, em que local que ela está trabalhando. No meu caso, eu posso fazer todos os procedimentos, né? Então o toque vaginal, para ver a evolução do trabalho de parto, se está tendo alguma intercorrência desse parto. Então o parto normalmente ele evolui de uma forma que a gente tem, chama um partograma, que é uma evolução que a gente tem, que a gente pode saber se está realmente dentro do que é habitual e do que é fisiológico dessa evolução do parto. E aí a enfermeira obstetra, ela tem essa autonomia para saber se está realmente dentro do que está esperado ou se tem alguma intercorrência acontecendo. As escutas do BCF também diz muitas coisas para nós. Então eu falo que o bebê conversa com a gente através do batimento. Então se tem um ataque cardíaco, que é um aceleramento, o coração está mais acelerado. Uma bradicardia, que é uma queda de batimento. Se essa bradicardia, por exemplo, é sustentada, ela fica o tempo todo ou se é na contração, que aí é habitual acontecer de ter às vezes uma queda na contração ou um momento, um pouquinho do batimento ali na contração. Existem momentos em que isso é esperado e momentos em que não é esperado. Então isso é muito importante que a gente avalie. Então o enfermeiro obstetra tem esse respaldo. O padrão de contração. Então, por exemplo, não é bom que venham muitas contrações muito próximas. Isso é uma intercorrência de parto também. A gente chama de táxiestolia. Então todos esses fatores eu preciso observar para que realmente eu possa falar olha, a gente pode continuar aqui em casa conforme o combinado. Então a gente faz um plano de parto que a gestante apresenta para o médico dela e lá a gente coloca olha, a gente quer ficar até o máximo possível em casa mas sempre em contato com o obstetra. Precisa estar preparado também para a hora que fala ó, tô indo. E aí ele também tá indo para o hospital. Então a gente tem esse acordo, esses acordos e eu como enfermeira obstetra vou estar observando todos esses fatores. A enfermeira obstetra, ela pode atender o parto, né? Então em alguns hospitais, principalmente os hospitais federais, eles têm já as enfermeiras obstetras que elas que fazem todo o atendimento do parto normal. As cesarianas que acabam ficando para os obstetras mesmo, né? Para os profissionais médicos. E o parto normal é conduzido pelas enfermeiras obstetras que tem respaldo para fazer todos os procedimentos que é necessário num parto quando é necessário algum procedimento. Se não é necessário nenhum procedimento. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta que está passando aqui pela minha cabeça. Vamos imaginar ali, a gestante e ela tem uma queda de pressão brusca. Gente, eu sou o tipo de pessoa que não posso sentir dor. Eu tenho queda de pressão brusca. É sério. E o que se faz com uma gestante neste momento? Que é no momento que precisam dela para ela fazer força para poder expelir o bebê. O que que acontece? É muito raro acontecer. Normalmente a pressão dá uma subidinha ali durante o trabalho de parto por conta, às vezes, por função da dor. É mais fácil subir do que baixar, então. Baixar. Mas o que que acontece? Que muitas mulheres, principalmente quem já tem esse problema de ter a pressão baixa, de já ter... O hipotenso. Isso, de já ser hipotensa. O que que vai acontecer com essas mulheres? A gente até conversa muito isso no plano de parto. Existe uma fase no trabalho de parto que a gente chama de fase de transição. Que é quando termina, ali está para o final da dilatação, quando a mulher está aproximadamente ali com 7 ou 8 centímetros de dilatação, que as contrações estavam muito intensas e essas contrações, às vezes, elas dão uma espaçada, elas ficam mais longe uma da outra e vem um cansaço muito grande nessa paciente, nessa gestante, um sono, uma moleza, uma sensação, às vezes, até de desmaio. Algumas dormem de roncar, mesmo assim, de profundo, de tão profundo. Tem um movimento que a gente observa muito nelas, que é de virar o olho, aquele fica só o branco do olho. Ai, que medo. E aí, assim, realmente, quem não está habituado a atender o parto, fica assustado. Tipo assim, esses dias teve um marido, foi muito legal, que ele falou assim, olha, ainda bem que vocês conversaram comigo, que eu confio em vocês. Porque se eu não confiasse em vocês, eu ia achar que ela está morrendo. Porque ele perguntava assim, está tudo bem mesmo? Tipo assim, parece que não está tudo bem. E a gente sabe que essa fase, ela é uma fase muito desafiadora, porque aí as mulheres colocam muito isso. Nossa, mas eu não estou aguentando. Nossa, mas eu estou muito mole. Mas eu estou muito fraca. Minha pressão deve estar muito baixa. e às vezes a gente vai aferir nos momentos oportunos e não está. E é uma sensação, realmente. É muito parecido com a hipotensão, com a crise de hipotensão. E aí a gente explica muito isso. Porque eu, para mim, particularmente, nos anos que eu atendo, essa é a fase mais desafiadora. Mais do que as contrações intensas. Porque quando a gente está na contração intensa, a gente consegue conversar e convencer essa gestante. E nessa fase, muitas falam assim, eu estou morrendo. Tipo assim, estou morrendo, vocês não estão fazendo nada. Algumas olham para o marido nessa fase. Principalmente quando é mãezinha de primeira viagem. Exatamente. Algumas olham para o marido. Amor, eu sei que eu não queria cesárea. Eu falei para você que eu não queria, mas está bom já, porque eu vivi até aqui. Então, tem esses desafios. Mas a gente consegue observar realmente o que está acontecendo. Então, às vezes, se tem realmente uma hipotensão. Então, a gente oferece alguma coisa para comer, um pouco mais salgada. A gente vai vendo o que é necessário naquele momento. Porque é muito raro ter uma crise realmente de prejudicar a fisiologia do parto. É mais os sentimentos que acontecem mesmo das fases do trabalho de parto. Legal. Gente, que bate-papo gostoso. A gente dá até risada, mas muitas mulheres que passaram por isso, elas com certeza estão rindo também pelo processo que ela passou. Muita gente fala assim, nossa, eu paguei maior mico, fiz um escândalo, coisa assim. Eu rasguei a camisa do médico na hora das dores. Gente, eu já ouvi tanta história a respeito dessa situação que a gente para para pensar, a gente dá risada mesmo. A criança nasceu. O que a obstetra, você como enfermeira obstetra, pode fazer por essa criança que nasceu? Amamentar. E falar em amamentar, nós estamos no agosto dorado. Que é um mês muito lindo. Mas, enfim, o que você pode fazer por esse bebezinho? Isso. Então, a gente também conduz algumas coisas antes da gestação, na gestação, antes do parto. A gente já faz esse preparo da mulher para a amamentação, esse preparo psicológico. Porque não existe mais... Psicológico e mamilo também não? Não. Isso hoje caiu-se por terra. Aí aquelas histórias de preparar o mamilo, passar a bucha, que falava muito antigamente. Que judiava a padedela. Exatamente. Então, a gente sabe que isso não vai ter... Na verdade, às vezes, até tira proteção do mamilo. E pode até predispor a ter fissuras, né? Exatamente. Isso que eu ia falar, passar a buchinha, você irrita porque é sensível. Exatamente. Então, não existe nada hoje que seja indicado antes do nascimento do bebê para preparar o mamilo. Então, quando o bebê nasce, aí existem alguns cuidados muito importantes. O principal deles é a pega, a pega adequada. Então, o bebê tem uma forma de pegar no mamilo da mãe, né? Que, na verdade, ele vai pegar na auréola toda, que é a parte mais escura e não só no mamilo. E aí, esse momento, então, depois que o bebê nasce, a gente antes já instrui a mãe a forma como ela mesmo vai colocar o bebê no peito. Mas, ali, naquele primeiro momento no pós-parto, né? É mais difícil, quando é mãe de primeira viagem, é um aprendizado. Eu falo que não é um cabinho USB que ele já pluga. Infelizmente, é um aprendizado muito grande, tanto do bebê quanto da mãe. Então, a amamentação, eu falo, e as mães relatam muito isso. Meu Deus, achava que o parto ia ser um desafio. E a amamentação está sendo um desafio muito maior. O perpério, que é o momento do pós-parto, né? Os primeiros dias, o pós-parto, na verdade, os primeiros meses ali do bebê, é um desafio muito grande. E a amamentação, normalmente, é um desafio, o principal desafio. Porque ele tem todo esse aspecto de aprendizado, tanto da mulher quanto do bebê. Então, lá no hospital, o bebê nasceu. Então, vou voltar lá na Camila. Então, o que a gente faz? Normalmente, nós ficamos juntos, mesmo quando a paciente necessita de uma cesariana, a gente está para o parto normal, precisou, teve alguma intercorrência, se é alguma situação que é necessária, que vá para uma cesariana, nós também ficamos ali, tanto eu quanto a doula, no pós-parto, né? Aguardando o retorno dessa gestante ali, que agora é uma puérpera, para o quarto, para a gente ajudar com a amamentação. Então, quando é no parto, automaticamente o bebê já vem para o colo da mãe. Esse contato pele a pele, ele é muito importante, ele estimula também a produção de colostro, que é o primeiro leite, o primeiro alimento do bebê, que ele é muito rico em propriedades que são imunizantes, que vão conferir imunidade a esse bebê, até que ele seja vacinado, até que ele tenha idade para ser vacinado. Então, o colostro vai ser a primeira vacina. Que é cheio imune, praticamente. Isso, vai ser a primeira vacina dele. Então, esse colostro, cada gotinha é muito importante. Então, a gente ajuda naquele primeiro momento que o bebê fica ali em contato com a mãe, quando ele sente necessidade, porque eles procuram. O mamilo ali é assim, é muito incrível que eu falo que nasce assim, já com aquele instinto, procurando, abrindo a boca, procurando mesmo, virando a cabecinha. Você pega o bebê recém-nascido no colo, ele está virando a cabeça procurando. Já está procurando. Isso, então ele vem para o colo da mãe, ele vai ali para o seio da mãe, para tentar essa primeira amamentação. Então, a gente ajuda até que ele consiga fazer a pega adequada. Que lindo isso, gente. É muito lindo. Isso. E quando é necessário uma cesariana, não tem porquê também não ir para o peito da mãe. Então, a gente também auxilia. Claro que a mulher está deitada, mas a gente fica durante todo o período. Às vezes, a gente reveza com o marido, ou se tem a doula com a doula, segurando o bebê em uma posição, mesmo com a mulher deitada, a gente consegue colocar ele. A gente chama de posição invertida, ele fica deitadinho para o lado. E a gente consegue colocar ele também para mamar, mesmo com a mulher, quando ela vem da cesariana. Então, a gente sempre espera ela retornar, quando é necessário a cesárea. Não dá nenhuma fórmula antes. Às vezes, as vós entram em desespero. Meu Deus, mas vai ficar com fome, porque eles ficam procurando. A gente espera um pouquinho, que daqui a pouco já vem o TT. E aí, ele mama na mãe, naquela primeira hora. A maioria fica bastante tempo, uma hora, uma hora e pouquinho. No primeiro momento, porque o bebê nasce com muita necessidade de sucção. Nossa, que fome que ele estava. Na verdade, não é a fome. Então, eles conhecem o mundo pelas mãozinhas e pela boca. Então, eles nascem com muita necessidade de sucção. Eles sugam muito as mãos. Muitas mães ficam com muito medo. Ai, vai chupar o dedo. Na verdade, o chupar dedo, que é o vício mesmo, como a chupeta, ele vai começar lá depois do terceiro mês do bebê. Esse ali, dos primeiros momentos, é relativo à necessidade de conhecer o mundo. É a necessidade dele de sucção e de conhecer o mundo pela boquinha e pelas mãozinhas que eles têm. Com a coisinha mais linda, com a coisa mais fofa. Muito fofo. E aí, a gente faz esse incentivo, esse preparo da mãe. Eu falo assim, que é um preparo assim, para saber que vai acontecer, que é normal algumas coisas que vai acontecer, mas só a hora que acontece, que a gente pode entender mesmo, igual o pós-parto. Eu falo que o pós-parto, eu lembro muito do meu pós-parto, do meu primeiro filho, que eu falo assim, meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu fui inventar? Porque é um desafio muito grande, é muito assustador. Então, a gente prepara, olha, vai chegar o bebê, e é diferente da hora que está na barriga. Eu falo que é um namoro, a gente namora o filho. Cada ano que vai passando, a gente vai ficando mais apaixonado. Aquele amor de mãe que a gente tem, que ele existe, ele não é imediato a hora que acaba de nascer. A hora que nasce é aquele susto, aquele conhecer o bebê, até que, e aí cada dia que vai passando, a gente vai ficando mais apaixonada por esses... Não, e ela é apaixonada, porque faz. Como que tudo isso começou? Quando que você começou? O que que passou pela sua cabeça? Vamos enfiar nisso. Então, eu amei a disciplina de obstetrícia na faculdade, já era uma disciplina que eu adorava, né? Tive uma professora excelente, a professora Marta, um beijo para ela. E eu era apaixonada pela disciplina, mas eu falava assim, meu Deus, mas que coragem esses enfermeiros que atendem parto, né? Tenho colegas que atendem parto domiciliar, também é uma atuação que o enfermeiro obstetra pode ter, uma equipe de parto domiciliar que atendem os partos, mais ou menos no molde de antigamente, que é na casa da paciente, mas com estrutura, com equipamentos, então, diferente do que era antes. E aí eu falava, meu Deus, mas são muito corajosas. E acompanhar uma mulher em trabalho de parto é muita coragem, porque é um risco muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu achei, amei, mas eu falei, ficou lá, guardadinho no meu coração. Eu fui para a saúde pública, concurso, trabalhei 12 anos em concurso, mas 12 anos aqui ao todo, né? Eu parei, saiu agora do concurso. Mas eu fui para a saúde pública e quando eu engravidei do Carlos, há 9 anos atrás, que eu estava já há 3 anos formada, eu já me despertou, assim, um sentimento em relação a saber um pouco mais, porque eu tive uma experiência ruim. Aquele que estava lá escondidinho deu uma florescida. Isso, já deu uma florescida porque eu tive uma experiência que não foi legal, que eu quis muito um parto normal, e durante toda a minha gestação eu acreditava, naquela época, como muitas mulheres até hoje acreditam, que basta você chegar no obstetra e falar, olha, eu quero parto normal. E aí, beleza, ele vai te acompanhar. E não é bem assim, né? Não é assim, infelizmente não é assim. Hoje os profissionais são mais sinceros de falar, olha, eu não acompanho parto, a minha rotina, a forma como eu atendo não cabe hoje no momento atender parto, eu atendo só as cesarianas e indica outros profissionais que atendem parto, e isso é muito bacana, né? Mas durante um grande período isso não existia. Então, você chegava, o profissional falava, não, vou atender seu parto, vai ser lindo. E aí, na hora que você entra no trabalho de parto, não, você vai precisar ir para uma cesárea, senão você vai morrer, que foi o que aconteceu comigo. E aí, então, eu entrei no trabalho de parto, fui no trabalho de parto para o hospital, e acabei numa cesariana que, ao meu ver, não era indicada, hoje eu acredito que não era indicada, mas também acredito muito que foi uma, que é uma coisa que foi muito de Deus na minha vida, que era porque eu precisava viver aquilo, viver as duas experiências de ter uma cesárea, depois eu tive meu parto, com o nascimento da minha segunda filha, mas aquela experiência, para mim, hoje me remete a muitas coisas, que eu poderia ter tido um parto com violência obstétrica, porque não era um profissional que era habituado a atender parto. Infelizmente, tem tantas histórias a respeito do assunto, né? Exatamente. E aí, quando eu tentei ir para a Helena, para a segunda filha, eu fui me informando, eu conheci enfermeiras obstétricas, mas todas em outras cidades, aqui em Morama não tinha, ninguém que atendesse dessa forma, eu fui a primeira paciente da Cíntia, da doula, eu fui a primeira doulanda dela, que aí eu procurei doulas também, não encontrava, e aí eu ia ter meu parque em Cascavel. A programada da Helena Nascer era para 1º de fevereiro, e aí eu conheci a Cíntia em outubro, e eu já estava conversando, já com a equipe de Cascavel, de enfermeiras e doulas, e uma doula de lá, quando surgiu a Cíntia aqui, e eu falei, e eu tinha na minha cabeça, e se não der tempo de eu chegar em Cascavel? Eu falava assim, que pode demorar muito o parto, mas tinha medo de ser muito rápido, e fiquei com isso na cabeça. Aí acabou que eu fechei com a Cíntia, e deu certo. E deu certo. Vamos falar do parto humanizado, um pouquinho, porque acho que a doutora Patrícia, ela vai falar sobre isso, sobre o parto humanizado. Nós vamos fazer então essa aqui, nós temos dois minutinhos então, para você responder essa pergunta para a gente. Então, hoje a gente fala muito disso, da humanização do nascimento, na verdade, da humanização em todos os segmentos, da saúde, a gente deixou muito tempo, as coisas ficaram muito medicalizadas, e a gente só, muito frias em relação aos atendimentos. E o parto humanizado, ele não é necessariamente um parto normal, uma cesariana, ela também pode ser humanizada, o que é essa humanização do nascimento? É você respeitar as escolhas da mulher, inclusive quando a mulher fala, ela quer uma cesariana, tem gente que fala assim para mim, ai, convence o fulano a ter um parto, eu falo, não, eu não convenço ninguém a ter um parto. O parto, ele tem que ser um desejo, porque a mulher quer viver aquela experiência. Exatamente, o desejo dela. Exatamente, então cada um tem um desejo, que quer viver a experiência, que quer passar, e o parto humanizado, ele é isso, ele é respeitar as escolhas, que aquela mulher tem, para viver aquele momento, da forma mais plena que ela puder, de uma forma que ela se sinta respeitada, que ela se sinta amada, que ela se sinta acolhida, que seja uma experiência feliz. Deixar um recadinho para o pessoal, que está em casa, vendo a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, eu teria muitas outras perguntas, mas a hora que você tiver um tempinho, Deise, você volta no programa, para a gente falar mais alguma coisa. Volta. Tem muitas perguntas aqui na minha cabeça, que eu queria fazer para ela, mas não vai faltar oportunidade, para a gente estar falando. Fique à vontade, por favor. Vou mandar um beijo especial, para a Camila, para o Lucas, para o Davi, para a Helena, que começou todo esse ciclo, de a gente estar aqui, no programa da Tamiris, tão especial. Então, um beijo para vocês, um beijo para todas as mulheres, que eu já tive a oportunidade, de acompanhar, o dia tão especial do nascimento, e para todas as gestantes, que estão aí, esperando o seu filho, que seja, que vocês consigam se programar, estudar, e pensar num momento muito especial para vocês, que é tão importante, viver esse momento, de uma forma muito plena, que seja muito feliz, o dia da chegada do bebê de vocês. Que Deus te abençoe grandemente. Foi muito bom poder te receber. A qualquer momento, ela volta no programa. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada, Tamiris. E eu vou ficando por aqui, deixando um beijo, um abraço, bem grandioso para vocês, e um belo de um descanso. Eu volto, numa próxima oportunidade, com mais um programa da Tamiris, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho